Primeiro-ministro, Toru Matangruac, Atolhe Hirak, neha foi remata a encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana, ne. Mas que antes, ne, se fez executivo, neha têten, se buca figura fone, rode, substitui Sanana Guzmão, mas Beto Henloro, governo Cidac, pele, resolve. Não, para o enquanto, Cidac. Sanana Guzmão apresenta, necarta, resignação para o governo Ialoron Sanulo Fulanzúlio, rode Rússi cargo no dar-chefe e negociador Fronteira Marítima, a fã em governo exonera Francisco Monteiro, Rússi cargo presidente, Conselho de Administração Timor-Gueb, Ialoron Walu, Fulanzúlio Tinané. Lolita Cabral, Zé Medos Santos, Díamén.